Olha essa fala da Simone Tebet, viu? Eu vou te falar um negócio. Se alguém tinha dúvida que a Simone Tebet é uma idiota socialista, agora não tem mais dúvida. O que ela falou muito claramente com todas as letras é que é mais fácil elevar a arrecadação do que cortar gastos. Essa frase dela não está errada. Por incrível que pareça, não está errada. Mas mostra duas coisas centrais. Por que Bolsonaro foi o melhor governo que teve no Brasil nos últimos 500 anos e por que o Lula está indo na direção errada? Exatamente por conta dessa frase. Porque é óbvio, é muito mais fácil para o governo aumentar a arrecadação. É só tacar imposto nos otários. É só chicotear o gado. E eles fazem isso com alegria enorme. E tem muito gado que gosta. E tem muito gado que fica feliz com chicotada na bunda. Então é isso daí. Olha, vou entender esse assunto porque ela está colocando um ponto aqui que é óbvio. Sim, é mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar gastos. Mas isso mostra porque o Lula está indo no caminho errado. Olha aqui. Essa notícia foi sugerida por Não Coube, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no site nosso, visãolibertaria.com. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A Tebet participou de uma audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. E falou que, olha só. Não, a verdade é que é muito mais fácil. É mais fácil até aumentar a arrecadação como agora está sendo votada a taxação de offshore do que cortar gastos. Em um país tão pobre não é uma decisão tão simples. É preciso ter coragem para fazer isso. Na pior das hipóteses, melhorar a qualidade dos gastos. Tirar de quem não merece dá para quem precisa. Se conseguimos virar essas chaves, teremos um novo Brasil. Mas repara o que ela falou aqui. É mais fácil aumentar a arrecadação. Então, foda-se. O Estado é uma quadrilha mesmo, cujo objetivo é roubar a sociedade como um todo para alimentar o próprio Estado. Porque essa ideia dele que num país tão pobre, reduzir o gasto prejudica... Não, amigo. Quem ganha dinheiro do Estado é funcionário público. É empresa que é contratada pelo Estado. O Estado, o pouco que ele distribui de renda mesmo, lá o Bolsa Família, que ele dá de dinheiro direto para as pessoas, é mínimo. É irrisório. É 0,0 alguma coisa por cento do orçamento total. O Estado é um grande concentrador de renda. A renda que entra para o Estado vai para o Estado. Não vai para os pobres, não vai para atividades, não vai para infraestrutura, não vai para porcaria nenhuma. Vai para a mão do Estado, o Estado que decide. É o grande concentrador de renda do Brasil, é o Estado. É só você ver. Vê aí na sua cidade. Quem é que são as pessoas ricas na sua cidade? Pessoal que é funcionário público, que é empregado público do Estado. Isso é verdade na maioria das cidades do Brasil. Em algumas poucas cidades grandes, como Rio, São Paulo e coisa e tal, você pode ter também pessoas que são amigas do governo. E aí também ficam milionárias porque são amigas do governo. Ou seja, é a mesma coisa. Conseguem contratos com o governo e coisa e tal. O governo é o grande concentrador de renda. O Brasil, para ter uma melhor distribuição de renda, tem que cobrar menos impostos. Deixa a sociedade seguir livre. Porque é verdade. O livre mercado leva a alguma desigualdade. As pessoas não são iguais quando nascem. Cada um nasce de um jeito. Tem gente que nasce gordo, tem gente que nasce careca, tem gente que nasce bonito, tem gente que nasce magro. As pessoas nascem de formas diferentes. Tem gente que nasce extrovertido, falando pra caramba. Tem gente que é mais tímido. Cada um nasce de um jeito, meu amigo. Então não tem igualdade nessa vida. Não existe isso. É lógico que vão ter algumas pessoas que vão nascer com uma capacidade melhor de ganhar dinheiro do que outras. Ou de acumular dinheiro do que outras. Porque, na verdade, quem tem muito dinheiro geralmente é porque gasta menos e ganha mais. Não porque ganha muito. Geralmente é porque sabe gastar. É muito econômico na hora de gastar. Mas, enfim. O fato é esse. Sim, o mercado, o livre mercado, naturalmente leva a desigualdades. Mas leva a desigualdades pequenas. Quem é o grande concentrador de renda no Brasil e no mundo todo é o Estado. Não é o livre mercado. O livre mercado, sim, tem desigualdade. Mas tem desigualdade dentro de um limite. Por quê? Porque ninguém é capaz de gerar valor para a sociedade muito mais do que outras pessoas. Você gera um pouco mais de valor. Você pode ficar mais rico. Repara, quando você fica rico dentro do livre mercado, isso significa que você produziu valor para as outras pessoas. Você inventou, sei lá, um telefone fantástico. Inventou um serviço bacana. Inventou uma coisa legal que as outras pessoas querem. E aí você vende aquela coisa e fica rico com aquilo. Olha que ótimo. Isso quer dizer que só você ficou rico? Não, porque as pessoas que compraram aquilo de você, elas veem mais valor naquele seu produto, naquele seu serviço, do que o que elas te deram de dinheiro. Então elas enriqueceram também. O livre mercado enriquece os dois lados. Então ninguém desponta muito acima da média. Você pode ter pessoas mais ricas do que outras, mas nunca vai ter uma desigualdade tão grande. O Estado é o grande agente que gera a desigualdade. Desde épocas imemoriais. Olha o Egito Antigo. Quem eram as pessoas ricas no Egito Antigo? Quem era Robin Hood? Robin Hood o pessoal fala até hoje que roubava dos ricos para dar para os pobres. Não! O Robin Hood roubava do Estado. Lembra? O xerife de Nottingham. Era o xerife. Era o Estado na região que era roubado. Por quê? Naquela época quem tinha dinheiro era o Estado. Hoje você tem uma burguesia, você tem algumas pessoas que ganham algum dinheiro no livre mercado, mas mesmo essas pessoas são a minoria, a maior parte das pessoas que tem dinheiro no mundo ganhou esse dinheiro através do Estado. O Estado é o grande concentrador de renda. É só você ver, ele cobre imposto de todo mundo. O pinguço, morador de rua, pinguço, que pega o seu dinheiro, que você deu um trocado para ele para ele comprar pinga. Quando ele comprar pinga, ele está dando dinheiro para o governo, porque tem um imposto em cima da pinga. Esse imposto vai para o Lula. O Estado é o grande concentrador de renda. E é lógico que na hora de distribuir, ele não é tão eficiente quanto na hora de arrecadar. Então fica essa coisa eterna. Sim, é muito mais fácil aumentar a arrecadação de um Estado do que diminuir. É por isso que o Bolsonaro foi um presidente excepcional no Brasil. Durante o governo dele, pela primeira vez na história do Brasil, o governo diminuiu de tamanho. O governo tinha menos funcionários públicos, gastava menos, arrecadava menos do que no início do governo. Isso aumenta a riqueza das pessoas. Isso melhora a economia. Isso diminui a desigualdade de renda no Brasil. Não é ação do governo. A ação do governo é a idiotice de quem não consegue pensar com dois neurônios junto. A pessoa fica achando, não porque eu vou pegar o dinheiro aqui, vou distribuir coisas. Mas e o seu dinheiro? E você? O salário de quem faz isso? Como é que fica nessa história? No final das contas, o que acaba acontecendo é que as pessoas acham muito mais pertinente gastar com elas mesmas salários altos para funcionários públicos, boas condições de trabalho. Não, não pode demitir funcionário público? Que absurdo isso. Não podemos permitir esse tipo de coisa e coisa e tal do que efetivamente distribuir renda. Acaba o Estado só concentrando renda. E é por isso que o Lula está no caminho errado, porque está nessa visão simplória de que vamos arrecadar para caralho para fazer as coisas acontecerem e coisa e tal, porque a gente vai distribuir, vai acabar com a pobreza e não sei o que lá. Vai nada. Eles não têm essa capacidade. E já estão fazendo isso aqui. Já estão contribuintes perdendo as teses bilionárias do CARF, com a tal volta do voto de qualidade. Acabou. Agora vai todo mundo perder lá no CARF, porque o Lula já mandou a real. Tem que cobrar imposto mesmo. Agora, se você está achando que são as empresas, os empresários que vão perder dinheiro, o pessoal está até rindo. O cara lá, o empresário vai perder grana, vai ter que pagar imposto. Estou feliz. Meu amigo, empresa não paga imposto. Empresa repassa imposto. Daqui a pouco você vai começar a ver produto na rua mais caro. Por quê? Porque aquela empresa sua, que produz aquele produto, que vende aquele serviço, perdeu no CARF, precisou pagar uma grana para o governo, vai precisar pagar muito mais imposto a partir de agora. A única maneira que eles têm é o quê? Vamos repassar isso para os preços. Não tem outra alternativa. Não tem o que se fazer nesse caso. Ou seja, comemorar governo arrecadando mais imposto é comemorar a própria miséria. Ele está tirando a de você. Sempre quem perde com imposto é o consumidor final. E a tal da reforma tributária que estão falando aqui. O Felipe Salto, que é o secretário de tributos de São Paulo, está indo contra o Tarcísio de Freitas, que falou que era a favor da reforma tributária, falando que essa reforma tributária é a marcha da insensatez. É o que eu falei para vocês. Bolsonaro estava certo, essa reforma tributária está aumentando a complexidade de tudo, aumentando absurdamente os impostos e resolvendo exatamente zero problemas. Muito melhor se não tivesse esse tipo de coisa. Ou seja, esse é o caminho do Lula. É só aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. É só isso que eles querem fazer. Se preparem, se você não for amigo do governo, a gente vai para um período de muita pobreza no Brasil. É lógico, se você for amigo da Peixada, se você estiver na Peixada, não é à toa que tem tanta gente comemorando. A galera da Peixada, a Rede Globo já está recebendo comercial de 4 milhões e não sei o que lá, a Peixada vai se dar bem. Agora, se você não tem Peixada com o governo, meu amigo, estou com pena de você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.